Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas vamos para o vídeo. Astrônomos da Universidade de Duran criaram o melhor modelo computacional até o momento para retratar a evolução do universo desde o Big Bang até os dias atuais. O centro de pesquisa mais avançado da NASA desenvolveu uma máquina que desafia os limites da computação clássica. Recentemente, essa tecnologia experimental proporcionou uma experiência tão extraordinária, tão inédita, que a NASA se viu compelida a desativá-la. Imagine um mundo onde a própria realidade oscila, equilibrando-se entre as fronteiras de um avanço tecnológico em que depositamos nossa confiança, transformando-se em uma porta para o inimaginável. O que ocorreu por trás dessas portas fechadas? O que levou o computador quântico da NASA a ser desconectado? Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios desse desligamento, explorando os limites do conhecimento humano e aventurando-nos por reinos onde a ficção científica encontra a realidade. Os computadores quânticos são como as estrelas do rock do mundo da tecnologia, dançando ao ritmo da mecânica quântica, ao invés do ritmo convencional dos computadores. Diferentemente dos computadores normais, que manipulam bits como zeros ou uns, os computadores quânticos contam com amigos peculiares chamados cubits. Esses cubits podem realizar uma festa selvagem ao segurar 0 e 1 simultaneamente, graças a um fenômeno alucinante chamado superposição. Eles são os vips na cena da festa quântica, realizando truques de mágica onde existem em vários estados ao mesmo tempo, multitarefas ao lidar com uma multitude de cálculos complexos simultaneamente. Os computadores quânticos são os rebeldes, utilizando habilidades extraordinárias para processar informações de maneiras completamente fora deste mundo, lançando uma revolução tecnológica. Todos estão convidados para essa festa quântica, onde os computadores da velha guarda, restritos a seguir regras de 0 ou 1 de cada vez, parecem rígidos em comparação. Os computadores quânticos realizam acrobacias com superposição e emaranhamento, malabares que desafiam a lógica tradicional. Essa magia quântica teve seu início nos anos 90, quando a teoria quântica entrou em cena, revolucionando a compreensão científica e desencadeando uma busca emocionante pelo poder da computação quântica. A teoria quântica, explorando os menores blocos de Lego do nosso universo, revelou uma nova perspectiva sobre a energia, revelando o saboroso segredo por trás da computação quântica. Em 1925, Vera Eisenberg introduziu o princípio da incerteza, afirmando que não podemos conhecer simultaneamente a posição exata e o momento de uma partícula. Este mundo quântico, cheio de exibicionismo, mantém-nos alertas com suas surpresas e probabilidades. Avançando para 1935, Einstein, Podolski e Rosen propuseram o paradoxo EPR. Em 1980, o mundo quântico flexionou seus músculos novamente, introduzindo o conceito revolucionário de computação quântica, aproveitando os poderes místicos da mecânica quântica para realizar cálculos impressionantes, tornando as calculadoras normais meros coadjuvantes. Em 1982, o físico Paul Benoff teve um insight genial sobre um computador que exploraria os poderes alucinantes da mecânica quântica, desencadeando assim a corrida pela computação quântica. Neste mesmo ano, o físico Richard Fima abraçou a ideia de Benoff, dando início a uma revolução quântica. Richard Fima viu máquinas quânticas como super-heróis da computação, enfrentando desafios que deixavam nossos computadores diários perplexos. Sua excitação desencadeou uma efervescência na comunidade científica, abrindo caminho para mais descobertas na computação quântica. Avançando para 1994, o matemático Peter Schall revelou um algoritmo revolucionário, semelhante a tropeçar em um tesouro escondido. Esse algoritmo desbloqueou o potencial total da tecnologia quântica, permitindo que os computadores quebrassem números em alta velocidade, deixando seus equivalentes clássicos na poeira. Em 1998, um grupo de mentes brilhantes no Laboratório Nacional de Los Alamos construiu um computador quântico com dois cubites, utilizando truques de ressonância magnética nuclear. Embora peculiar, foi um grande avanço na jornada da computação quântica. Zoom para o início dos anos 2000, quando a computação quântica se tornou a sensação. Diferentes laboratórios e empresas competiam para liderar o jogo. Em 2021, a equipe da IBM marcou um ponto com o IBM Qubi, um computador quântico de 7 cubites que deixou cientistas entusiastas da tecnologia impressionados. A comunidade quântica não estava apenas relaxando, estavam focados em proteger os segredos quânticos da interferência externa. Desenvolveram técnicas de correção de erros quânticos, assemelhando-se a colocar uma armadura nas informações quânticas para protegê-las da interferência do ambiente. Criaram códigos como o código de superfície, conferindo aos cubites uma camada de super-herói, tornando os computadores quânticos mais confiáveis. Em 2005, na Universidade de Imbroa e no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, construíram um verdadeiro computador quântico, um pequeno dispositivo com 5 cubites. Este feito mostrou que estávamos prestes a ter computadores quânticos práticos, não apenas em nossos sonhos. Em 2007, a Universidade de Yale avançou, desenvolvendo cubites estáveis usando sistemas sofisticados de estado sólido, materiais mais estáveis e gerenciáveis. Isso fez com que os computadores quânticos parecessem os Akul Kids on the Block. Em 2010, a Universidade de Ciências e Tecnologia da China deu um passo notável ao teletransportar informações quânticas entre partículas a uma distância de 10 milhões. A partir de 2013, o Google e a NASA se uniram para criar o The Wave 2, um computador quântico impressionante. No entanto, um desligamento governamental inesperado interrompeu o progresso do projeto, causando complicações. Após resolver os problemas, o Google enfrentou suas próprias dificuldades, investindo em inteligência artificial quântica. O governo interrompeu as atividades do laboratório, deixando o Google ponderando sobre os próximos passos. Quando o governo retornou às operações, o The Wave 2 estava pronto para retomar, marcando o reinício da exploração do quantum. Em 2019, o Google chocou o mundo exibindo a supremacia quântica. A introdução bem-sucedida da supremacia quântica pelo Google em 2019 atraiu outros gigantes da tecnologia, como IBM e Microsoft, todos entusiasmados e competindo acirradamente na área quântica. Em 2020, a IBM deu um passo pioneiro com o IBM Quantum System 1, o primeiro projetado para uso comercial regular. Esse movimento revolucionário transformou a computação quântica de uma visão de ficção científica para uma ferramenta prática da vida real. Pessoas e governos perceberam o potencial e começaram a investir ativamente em pesquisas quânticas. Governos ao redor do mundo não resistiram ao fascínio dessa tecnologia quântica, vendo-a como um divisor de águas com aplicações potenciais capazes de redefinir paradigmas. Injetaram fundos e iniciativas de pesquisa quântica, transformando centros de pesquisa e laboratórios em locais efervescentes, onde academia, indústria e mentes governamentais colaboram. O renomado mestre da física, Dr. Kaku, recentemente iluminou as maravilhas da computação quântica, destacando sua potencial influência nas interações da inteligência artificial e chatotes. Ele expressou suas preocupações de que os governos podem se apropriar desse poder para distorcer fatos, distorcendo a verdade e silenciando vozes contrárias. A utilização responsável dessa tecnologia é imperativa, apesar das vantagens emocionantes que ela oferece à sociedade. Contudo, é uma jornada tecnológica empolgante que traz consigo não apenas benefícios, mas também desafios. A ascensão da inteligência artificial trouxe consigo dispositivos fascinantes, como assistentes de imagem e chatotes eloquentes. No entanto, esse país das maravilhas tecnológico também projeta sombras. Os manipuladores digitais do mundo virtual disseminam desinformação política de maneira viral, criando conteúdo tão realista que se torna difícil discernir entre fato e ficção. Os deepfakes têm o potencial de abalar o equilíbrio, propagando notícias falsas e gerando confusão em assuntos internacionais. Isso pode resultar em um excesso de policiamento pela aplicação da lei e decisões enviesadas, exacerbando desigualdades sociais. Os modelos de linguagem da inteligência artificial podem contribuir para o problema, gerando informações falsas que podem ser prejudiciais. Os bots de negociação, por sua vez, podem impactar o mercado de ações. No entanto, cientistas em todo o mundo estão focados em uma missão ambiciosa, criar o computador quântico final. Este desafio complexo pode levar anos ou até mesmo uma década para se concretizar, dependendo dos avanços tecnológicos, novas descobertas e recursos disponíveis. Os cientistas estão abordando esse desafio por meio de duas principais estratégias. A computação quântica baseada em portas visa controlar indivíduos bits para realizar cálculos, trabalhando para tornar esses bits mais estáveis com circuitos supercondutores e íons presos. A segunda abordagem é a computação quântica diabática, que evolui lentamente um sistema quântico para resolver problemas complexos por meio de análises quânticas. Para garantir o sucesso dessas empreitadas, os cientistas enfrentam o desafio de manter a coerência quântica, exigindo ambientes supercontrolados isolados em temperaturas extremamente baixas. Lidar com erros é crucial na computação quântica, e cientistas estão empenhados em encontrar soluções para tornar os computadores quânticos mais confiáveis. À medida que a revolução quântica se desenrola, escolas, empresas e governos estão se unindo, investindo recursos significativos em pesquisa quântica. Gigantes da pesquisa e desenvolvimento, como IBM Quantum, Google Quantum Inteligência Artificial e Microsoft Quantum, lideram a carga, fornecendo cientistas com hardware de alto nível, software avançado e conhecimento especializado. O rápido avanço da computação quântica está gerando novas ideias e taxas de sucesso na missão de software. A segurança torna-se uma preocupação crucial, uma vez que códigos tradicionais podem se tornar obsoletos frente a ataques quânticos. A criptografia quântica, com sua dança de emaranhados e superposição, emerge como a guardiã dos segredos dos códigos, protegendo nossas comunicações de possíveis observadores que detêm a mesma tecnologia quântica. Os cientistas de computação quântica tornam-se os gurus da simulação, otimizando logísticas, projetando materiais e prevendo reações nucleares. Em resumo, os computadores quânticos não são apenas entusiastas de tecnologia, mas as estrelas do rock da era espacial, transformando sonhos espaciais em realidade com suas incríveis habilidades. Os computadores quânticos estão desbravando novas fronteiras, impulsionando a segurança e estendendo a tecnologia aos seus limites. Sensores quânticos atuam como superespiões, realizando detecções cirúrgicas e proporcionando comunicação quântica como uma linha direta de agente secreto. Isso garante análise e processamento de dados em tempo real durante os conflitos, onde a computação quântica assume um papel crucial no cenário militar. Contudo, à medida que esse palco promissor se desenvolve, ameaças potenciais e desafios emergem nas sombras, exigindo nossa atenção total. A criptografia, guardiã dos segredos no mundo digital, enfrenta um confronto como o herói desconhecido por trás das transações bancárias online e das agências governamentais. O uso de matemática sofisticada pela criptografia mantém nossos computadores clássicos seguros, mas a ascensão dos computadores quânticos traz consigo desafios significativos. Eles têm o potencial de perturbar a criptografia, desafiando métodos confiáveis e colocando em risco informações sensíveis, desde registros financeiros até informações supersecretas. Mesmo as criptomoedas, como o bitcoin, que utilizam códigos especiais para garantir transações seguras, poderiam estar em perigo diante de computadores quânticos mais poderosos. Esse cenário levanta questões sobre a confiança em moedas digitais e o impacto potencial em economias online, gerando um quebra-cabeça complexo que especialistas em todo o mundo estão trabalhando incansavelmente para resolver. A corrida para desenvolver novos códigos secretos, como fechaduras quânticas, está em pleno andamento. Esse esforço visa atualizar nossos sistemas de segurança, preparando-os para enfrentar o desafio que os computadores quânticos apresentam. O confronto entre esses dois elementos, computadores quânticos e criptografia, é uma batalha contínua que ressoa nos reinos digitais, apesar do caos cósmico. A luta pelo equilíbrio na segurança cibernética é evidenciada na dança delicada da criptografia de chave pública, que protege transações e comunicações online. A ameaça potencial dos computadores quânticos em desmantelar algoritmos criptográficos levanta questões sobre a robustez da criptografia em face dessas novas tecnologias. Os computadores quânticos, com seu poder computacional extraordinário, podem desvendar padrões criptografados e identificar correlações antes ocultas, trazendo à tona desafios consideráveis para a privacidade dos dados. Este drama mantém indivíduos e organizações em suspense, especialmente aqueles que dependem da privacidade para proteger informações pessoais ou segredos comerciais. À medida que o enredo se desenrola, a incerteza persiste sobre se a criptografia resistirá a maré quântica ou se a dança nos levará a territórios digitais inexplorados. A vulnerabilidade desses sistemas só o tempo revelará, destacando a necessidade de regulamentações para salvaguardar nossos direitos nesta era de avanços tecnológicos. Especialmente quando se trata de prevenir o uso indevido de informações sensíveis, os computadores quânticos adicionam uma camada extra de complexidade, potencialmente abalando os próprios alicerces das simulações e modelos científicos. Cientistas e pesquisadores que dependem de simulações enfrentam um desafio cósmico, pois o incrível poder dos computadores quânticos poderia comprometer a integridade dessas simulações, deixando a comunidade científica em um estado de incerteza. As simulações quânticas têm o potencial de impulsionar avanços inovadores na descoberta de medicamentos, ciência de materiais e modelagem climática. No entanto, há uma preocupação latente de que, se os computadores quânticos atingirem um nível de poder em que possam quebrar a proteção de criptografia dessas simulações, poderíamos enfrentar acesso não autorizado a informações confidenciais. Nossos cientistas, criptógrafos especialistas estão ativamente elaborando métodos de criptografia quântica, também conhecidos como criptografia pós-quântica, para proteger nosso mundo digital do potencial caos. Os computadores quânticos representam um novo patamar de superinteliência, mas também exigem que intensifiquemos nosso jogo para manter as coisas seguras online. Nossas defesas online precisam ser aprimoradas para lidar com os novos desafios que esses fenômenos quânticos trazem. Um esquadrão global de pessoas inteligentes, especialistas e pesquisadores está trabalhando arduamente para criar uma criptografia super sofisticada que possa resistir aos poderes computacionais das máquinas quânticas. É como se estivessem construindo um mega escudo para proteger nosso mundo digital da ameaça quântica. Este esforço conjunto visa garantir que, quando os computadores quânticos se tornarem uma realidade, nosso espaço online permaneça seguro e protegido contra potenciais ameaças quânticas. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho para receber notificações, deixar o seu like se curtiu e claro comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal, até o próximo vídeo.